A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Mais um salmo do saudoso Almir Neto Deixe de lado esse basta-straco É que a cabeça É que em cada experiência Que eu já sofri por amar assim Vocês e vocês, pra quê? Pra quem? Tem que lutar 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 A quente negue-se Não estuda nem me entendendo Como o ditado diz O meu conselho é pra te ver Tem que lutar Tem que lutar Lutar, lutar A quente negue-se A quente negue-se Não estuda nem me entendendo Como o ditado diz O meu conselho é pra te ver O meu conselho O meu conselho É pra te ver Feliz O meu conselho é pra te ver O la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Eu não me entendo Pra eu deixar de chamar Acidentaram em alma Mas não cercaram e olhar A revelar o meu pico Pra eu deixar de chamar A civilar no minha alma Fala saudade Saudade, amor Que saudade Me revira pelo avesso, me revira pelo avesso O zero apaga em meu peito Mas quem diz que eu esqueço, mas quem diz que eu mereço Falou a saudade, saudade, saudade Alô Luiz do Depósito, tamo junto Luiz Me revira pelo avesso, me revira pelo avesso Mas quem diz que eu esqueço, mas quem diz que eu mereço Eu vim de lá, eu vim de lá, eu vim de lá Palminha da mão, tchau, tchau, tchau Alô japonês, vamos então Alô japonês, alô japonês Eu vim de lá, eu vim de lá, eu vim de lá, pequenininho Vamos cantar, gente Vai ser, eu vim de lá, pequenininho Alô japonês, alô japonês, alô japonês Agora que eu juntei 3 mai�1 99 ou 30, caso ela também Jogo agora, para meщёler Matheus saiujos de rosto, on 你 como qual já eu quiser Tem bem dajamra número de joão, mas quem gostou e. Como eu vim de lá, eu vim de lá, pequenininho Por mora a gente Mas eu vim de lá porque me vi Alô, Rosângela Alô, Rosângela Vamos juntos pra essa pancura Sonho meu, sonho meu, sonho meu Alô, Eduardo Vai buscar quem mora longe Sonho meu, sonho meu, sonho meu Alô, Ruth Sonho meu Vai buscar quem mora longe Sonho meu Ao sorrir, ao sorrir Eu pretendo levar O que? A vida Por chorando Eu fiz a mocidade Ao sorrir, ao sorrir Eu penso em levar O que, gente? A vida Por chorando Por chorando Eu fiz a mocidade Perguida E na tempestade O sol nascerá Por dessa saudade Entre ter outro alguém Eu fiz a mocidade Eu fiz a mocidade Eu fiz a mocidade Perguida Eu fiz a mocidade Deixa a vida Deixa a vida me levar A vida Leva Deixa a vida me levar Confesso que sou de origem pobre Mas o meu coração é nobre Deixa a vida me levar Deixa a vida me levar Deixa a vida me levar No feliz dia agradeço Deixa a vida me levar Deixa a vida me levar Deixa a vida me levar Vida leva eu No feliz dia agradeço Samba de Tunis Gerais Seu tempero me dessa bolada Não vem misturando com ninguém No seu palome, balome, bolando Tendo uma casinha de sapê Ô menino, balado de banque Dessa sua saia cobrir Quando roda no samba, queri Fazendo fuso e Minha Deusa, esse torre Encanto, parente que veio brilhar Ou será que é um jogo de jogo Que fica no posto bander Eu só sei que o som no batuque É o truque do seu avanço Tô amando você Quando canto da ciria E duvido se rolar Acertou na minha teia Conseguiu Vem veneno o seu pepô Vem me faz o seu refém Eu sorriso tem luz Que nem uma estrela tem Tô comendo tecido Tô comendo em suas mãos Nunca imaginei que fosse Mergulhar na tentação Essa boca que me beija Me enlouquece de paixão Me entreguei numa bandeja A chave do seu curaco Meu tempero me deixa bolado Não me mistura, descondendo O seu falou, me embalou Me bola até numa casinha de sapê Ô menino, balado de banque Dessa sua saia cobrir Quando roda no samba, queri Fazendo fuso e Minha Deusa, esse teu encanto Parece que veio brilhar Ou será que é um jogo de jogo Que fica no corpo bandido Eu só sei que o som do batuco É outro que do seu balance Preta cola comigo porque Tô amando você Subiu o pagão Eu tenho um santo Mas o veiro poderoso Que é meu pai Eu tenho um Tenho outro santo E para a descida Que é meu pai Xambu E quem me ajuda No meu caminhar Pra rir pra corrida No ovo É roxo É roxo E das conigas que a gente não vê Tem coisas que a gente não vê Valeu, meu pai é doutor O baluaiê O baluaiê Por isso que a vida que eu lembro é beleza Não tenho tristeza Só que eu vou pra canta Cantar Cantar me dá alegria E a paz qualquer nostalgia Pra lá Sei lá E é quem diga que essa minha vida Vamo, Mumu E das conigas que a gente Tem coisas que a gente Valeu, meu pai é doutor O baluaiê Valeu, meu pai é doutor O baluaiê Valeu, meu pai doutor O baluaiê Vamo, vamos cantar pra malandrar Dói, 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 dói Um amor faz sofrer Dois amores faz chorar Eu disse que dói, que dói Dói, 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 dói Um amor faz sofrer Dois amores faz chorar Quem é você? Bate na palma da mão Bate na palma da mão Quem é você? Isso! Apaga aí o palma e o milho Sabe a nós? Eu disse que dói, que dói, que dói Dói, 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 dói Um amor faz sofrer Dois amores faz chorar Eu disse que dói, que dói Dói, 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 dói Um amor faz sofrer Dois amores faz chorar Você tá vendo aquela casa pequenina Lá no alto da colina Lá no alto da colina Que eu mandei fazer Você tá vendo aquela casa pequenina Lá no alto da colina Que eu mandei fazer É lá É lá É lá Que o malandro mora É lá Que o malandro mora E eu disse que é lá É lá Que o malandro mora Loteiro, não tem moradia Se a rádio patrulha chegasse aqui agora Seria uma grande vitória Ninguém poderia correr E agora E agora Eu quero ver Quem é malandro Não pode correr Correr, correr Agora Eu quero ver Quem é malandro Não pode Mudar o pagode De manhãzinha Quando eu vou descer no morro A nega pensa Que eu vou trabalhar De manhãzinha Quando eu vou descer no morro A nega pensa Que eu vou trabalhar Mas eu carrego Meu baralho no bolso Meu cachipão no pescoço E vou pra balada sambar Mas eu carrego Meu baralho no bolso Meu cachipão no pescoço E vou pra balada sambar Trabalhar, trabalhar Vai! Trabalhar pra querer Bonito! E eu trabalhar Eu vou morrer Trabalhar, trabalhar Trabalhar pra querer E eu vou morrer É preciso muito amor Para suportar essa mulher Tudo que ela vir Não vai vitrine E ela quer Tudo que ela quer Tenho que dar sem reclamar Porque se não Ela chora E diz que vai embora Amor Diz que vai embora Porque se não Porque se não Ela chora Diz que vai embora Amor Diz que vai embora Chora a viola Quero ouvir cavato Quero ouvir viola Quero ouvir viola Vai lá 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 no cacique salvar Então fique de barra Vem cá Então deixa essa roda quebrar Seu barco já vai navegar Eu vou dar a paciência E hoje Oba Eu, 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 eu Eu, eu, eu Eu, eu, eu Eu, eu, eu É, vem cá Um pouco não dá Já tô preparando jantar Fiz a sopremerção Pimenta não pode faltar Feijão sem tempero é onde a pura Ô Irene Vai buscar o querosene Pra atender o fulgareiro Vai buscar o querosene Pra atender o fulgareiro Ô Irene Vai buscar o ferro quente Pra passar nesse cabelo Eu falei bororó Dona Fia, Dona Fia Dona Fia, Dona Fia Não pense que meu coração Não pense que meu coração é de papel Não brinque Camarão que dorme Vocês são foda, hein? Tá bonito, hein? Bate na palma na mão Deixa comigo Eu seguro o bagote, não deixe cair É, sem vacilar É, sem me exibir Só vim mostrar O que aprendi Deixa comigo Eu seguro o bagote, não deixe cair É, sem vacilar É, sem me exibir Só vim mostrar Quando o clarão, quando o clarão Da lua ilumina a madrugada E aí, eu passo da lua eterna morada Quando o clarão, da lua ilumina a madrugada E aí, eu passo da lua eterna morada Vamos na mão Se fumaram Me bateram uma rapa com a capacidade Tomaram uma ceba bem gelada Até fumar o sol Porque sou homem da lua Filho da noite estrelada Eu sou de uma mulher só Toda mulher é minha vada Porque sou homem da lua Filho da noite estrelada Eu sou de uma mulher só Toda mulher é minha vada Que beleza Vai pegar tudo aí Alô, japonês O sereno Alô, pretinho Churrasco na brasa Churrasco na brasa Bebeza gelada Nada pra fazer Nada pra fazer De bombeira em casa Boa rapaziada Nada pra fazer Churrasco na brasa Churrasco na brasa Cerveza gelada Nada pra fazer Nada pra fazer De bombeira De bombeira em casa Boa rapaziada Nada pra fazer Nada pra fazer Na orna que o sol se esconde E o sol não chega Que senhorzinho vai procurar Alô, Valdeci Na velha de pano quente Alô, Charlinho Vamos junto, compadre Charlinho Vamos embora, vamos embora Já na taça que conta a história Já na taça que sabe agradar Já na taça que quando vem Acaba com o cochilar Já na taça vai morrer Essa família é muito unida E também muito oriçada Brigam por qualquer razão Mas acabam pedindo perdão Essa família é muito unida E também muito oriçada Brigam por qualquer razão Mas acabam pedindo perdão Que raza papazia e razão Para vir a Round C värld Pinho Dainstona da família Também quer cautivar Catuca, vaca, curvajar Manca, cadu, cabilho Dainstona da família Também quero catucar, catuca pai, mãe, filho também Se da família também quer um Catuca, casquaz, 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 casquaz Catuca, casquaz, casquaz, casquaz Catuca, casquaz, 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 casquaz Quasquaz, 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 quasquaz E eu não sei se ela fez de edição Na cumba roucou e nasci E eu faço um queixou bem com ela E a vida é melhor pra mim Eu deixei de ser o pé de cana Eu deixei de ser o vagabundo Aumentei minha fé em Cristo Tô bem visto por todo mundo Eu deixei de ser o pé de cana Eu deixei de ser o vagabundo Aumentei minha fé em Cristo Tô bem visto por todo mundo Na hora de trabalhar E aí? E aí? Antes de o calo cantar Só vou Saio de ponto pro lado Vem rua Vem rua Por o calo Aproveito pra você que eu não sou magico Não perco mais o meu compromisso Não perco mais o meu compromisso Não perco mais o meu compromisso Eu deixei de ser o pé de cana Eu deixei de ser o pé de cana Eu deixei de ser o pé de cana Eu deixei de ser o vagabundo Eu deixei de ser o vagabundo Aumentei minha fé em Cristo Salve! 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 Chega! Quem gostou dá de palma aí, gente De palma aí, pô! Sabe é nóis! Isso é a nossa roda de samba todo do Domingão Matar um samba pra madrinha do samba também que tá aí Donivone Lara Olha o Donivone Como toda avólia de Pelé A flauta de Altamiro é Violão, Badem, Pegô Todo cavaquinho é jazervedo A voz é Roberto Guibeiro E ao meu compositor Lá, lá, gás Vambora! Donivone Lara Uma joia rara Do velhinho da pele Donivone Alô, pinga! Donivone Lara Uma joia rara Do velhinho da pele Vai vadiar Vai vadiar E o Tucão, a Clementina É a beleza que ensina É Paulinho da Viola Genialmente Cricatola Machu José Figueira Candidata Marina Essa é a nossa escola Donivone Lara Uma joia rara Do velhinho da pele Do velhinho da pele Donivone Lara Do velhinho da pele Donivone Lara Uma joia rara Do velhinho da pele Minha amiga Rogério Vai pro Chile Vamos junto Se eu quiser fumar Eu fumo Se eu quiser beber Eu bebo Pago tudo Que consumo Com sorte Confusão Eu não arrumo Se onde eu me aprovo Tenho fé Pra mim não sei Eu só faço Teu chame Valô, lelê Sou quem lê Faz caponé Como vampiro e morcego É um homem E a mulher O meu linguajar é nato Eu não estou falando grego Eu tenho amor e amigo De fato Num lugares onde eu chego Eu me tô descu... Alô, Marcinha Nem que eu tivesse Alô, Tricolor Nem que eu tivesse O Ilha Tricolor Mas digo sinceramente Olha o macuminha Tá curtinho com sangue Olha a gente É gente que vive chorando De barriga cheia Olha a gente É gente que vive chorando De barriga cheia Olha a gente É gente que vive chorando De barriga cheia Olha a gente É gente que vive chorando Música 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 Quando eu não puder pisar mais na avenida Música Quando eu não puder pisar mais na avenida Quando a minha espera não puder aguentar Levar meu corpo Junto com o meu sonho Junto com o meu sonho O meu anão de ploma Vou deixar a galera cantar Eu vou ficar Música 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 Mas desabou Dei tanto amor pra você Mas você não me entendeu Nem me olhou, nem me sentiu Nem me tocou, nem me viu O amor nasceu E foi o fim, foi o fim E foi o fim, pra nós dois Nada restou pra depois Foi bom enquanto durou Nesse romance esse amor Eu quero ouvir geral, hein? Vamos lá! Mais voo! Alô, Wallace! Vem do coração, vem do coração E nunca mais Vou errar Lindo! É tempo de aprender, hein? É tempo de aprender, hein? É tempo de aprender Eu nunca mais vou errar Vou errar com você Quero prazer te amar É tempo de aprender Que nunca mais vou errar Vamos, japonês! Eu venho com você Quero prazer te amar Eu quero ouvir! Bora! Mas a vida te der Eu nunca mais vou errar Você seja feliz, hein? Eu nunca mais vou errar 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 Eu te carrego Eu nunca mais vou errar 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 Que você seja feliz Eternamente se a vida, nossa vida te der Alguém melhor que eu, duvido Se o amor vencer, duvido Todo o tempo aceito que você seja feliz Feliz, feliz Eternamente Eu estou apaixonado Deixa eu ser seu namorado Alô Diana Rose Quero ficar um pouquinho com a gente Do seu lado pra ver Seu abraço, seu beijo Pra mim Se olhar Não lembrar Eu sei que você me ama Meu coração Diz que você me quer Mas o medo não deixa Você Quem é pagodeiro, canta aí Vem pra mim Não faz assim Dê logo o fim Nosso romance Tem que se eternizar Você tem que me aceitar Eu quero a paz O meu amor pro seu lugar Meu bem querer Eu quero a paz O meu amor pro seu amor Me faz sonhar Se eu te perder Se eu te perder Não sei o que eu vou te encontrar O meu amor pro seu lugar Galera, ajuda a gente a cantar esse samba aí Renato, dá vacina Esse samba não pode ser cantado sem bater na palma da mão Alô Sebastião, me ajuda aí O meu castelo O meu castelo tem um quarto só E a minha Pra cobrir minha cabeça Meu guarda-roupa é feito de uma só gaveta E mora lá O passarinho verde da esperança Quem tenta Alcança Não mesmo Quem tenta Se sentimento alcança Aprendi a sobreviver Vida colorida pra lá de sofrido Cheiro a barriga é preciso suar Banho de caneca Gostinho pro boteco Valeu meu poderoso queijo Olhar esse pobre aprendiz Não tenho dinheiro Nem carro maneiro Não tenho dinheiro Nem carro maneiro Não tenho dinheiro Valeu meu poderoso queijo Valeu meu poderoso queijo Vou dar esse pobre aprendiz Não tenho dinheiro Nem carro maneiro Não vou ser feliz No balanço das danças Aprendi sobreviver No balanço das danças Não tenho dinheiro 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 Tá chifra galera É Essa história é do fim Acaba a valentia É ele falando Duvido Vai embora É Tanta coisa muda nessa hora E o mais valente dos homens chora Eu disse que é É Acaba a valentia de um homem Quando a mulher que lhe ama vai embora Tanta coisa muda nessa hora E o mais valente dos homens chorar Ele diz Dá o seu papozinho Diz que o paz acontece Alô, Dinho Vamos juntos, meu irmão Levanta a voz Cadê Grito, aí? A Priscila sabe disso Olha lá A montanha se desmancha E o mais valente dos homens Loja Vianense Parabéns, atrasados Oh, 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 oh Oh, 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 oh Que sabe a nós Oh, 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 oh Mais um samba Não posso ficar Nem mais um minuto com você Sinto muito amor Mas não pode ser E sai agora Só amanhã E além disso, mulher Minha mãe Solta a voz Solta a voz Ei Solta a voz Uh, oh oh Quase 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 quarengundu Quase quarengundu Quase quarengundu Quase quarengundu Quase quarengundu Meu desejo vai nesse avião Que é uma vida E sem suas mãos uma canção Alô, Doutor Robertino Tudo bem do amor do meu perdão E das meninas Deixa o céu no chão e Deus por perto Quando se bem faz, tá tudo certo Uma estrela que ninguém alcança Me abraça, criança O amor é só E por isso pede A saudade ouvir muito uma prece Depois não vai dizer Que a gente se perdeu E nem me perguntar Como isso aconteceu A gente dava nó Ninguém foi mais feliz Não tinha amor maior Deus não passou muito, vambora Não teve amor maior Ninguém foi tão melhor Ninguém foi tão melhor Depois não vai dizer Que o si Não teve amor maior Não teve amor maior Ninguém foi tão melhor Depois não vai dizer Que o si Amor, estou sofrendo Passando um pedaço Estou merecendo Perdoar meu doce amor Pensando a voltar que eu vou Chegar de tanta dor Chegar de sofrer Perdoar meu doce amor Pensando a voltar que eu vou Chegar de tanta dor Chegar de sofrer Tá bonito Perdoar meu doce amor Pensando a voltar que eu vou Chegar de tanta dor Chegar de sofrer Quer saber? O vinho acabou mais atrás Não diga que a ponte Bate na palma na mão Bate na palma na mão Bate na palma na mão Música Não sei como aconteceu, dava tudo pra saber Onde você se escondeu, tô tentando esquecer Uma conta de amor Alô, pretinho! Pois quem sabe me dizer, que a nossa união foi linda Pra gente acabar assim ainda Se dependesse de mim, linda Pra gente acabar assim ainda Quero ouvir, quero ouvir, ei! Onde você for Irei, hein? Irei Explodiu! Se você quiser Cassiúntio! A saudade, a dor Sebastião! Volta, meu amor Lopenga! Ah, sim! Se você quiser Onde você for Lá pra mim já é Irei Alô, Rogério! Se você quiser Alô, minha amiga! Alô, meu amor Volta, meu amor Assim que puder Não sei como aconteceu, dava tudo pra saber Onde você se escondeu, tô pensando em esquecer Uma carta de amor Em forma de coração Ou quem sabe me dizer E a nossa união foi linda Foi linda Pra gente acabar assim Alô, Japinha! Se dependesse de mim Linda Pra gente acabar assim Ainda Quero ouvir só vocês, hein! Onde você for Irei Se você quiser Cassiúntio! A saudade, a dor Alô, Ricardo! Assim Se você quiser Onde você for Dá pra mim já é Irei Vimos em poder A saudade, a dor Volta, meu amor Ah, se que puder Mais um samba que eu gosto muito Quero ficar com você Muito bonito E não é ilusão Quero esse olhar Só pra mim Dentro do coração Quero viver esse amor E dar uma flor Colorir uma felicidade Quero um lápis de cor Pra brindar toda dor Colorir meu viver Com a cura de prazer Pra nunca mais sofrer Quero ficar com você E não é ilusão E não é ilusão 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 Só pra mim Só pra mim Dentro do coração Quero viver esse amor Quero viver esse amor Esperando uma flor Colorindo um beijo E não é ilusão E não é ilusão Não é ilusão Não é ilusão Meu mundo tem Amor para te dar Olha meu céu Azul da cor do mar Olha pra mim Te quero mais que tudo Meu mundo é O que eu mais preciso Pra sobreviver O Chino É o meu paraíso Um sorriso mais bonito Que eu já fiz É o meu paraíso É a flor que o arco-íris Deu pra mim Pra tudo que eu consigo Um sonho Uma ilusão Que me deixou perdido Perdido no caminho Que segui No nosso caso antigo Que nascer O nosso mundo de amor É muito mais que isso Eu sou o seu nasciso Amor no meu coração Transforma o mundo em Panchão O nosso mundo não vai ter O nosso mundo de amor É muito mais que isso Que achar o paraíso Se é pra poder te contar Eu sou o seu nasciso Os sonhos tão bonitos Transforma o mundo em Panchão Eu tava do samba aqui Que eu gosto muito Furo de quintal É reunião isso aí? Virou reunião lá Reunião Esperar acabar a reunião deles lá Fora o domingão família Quem sabe a nós aqui né Um amor Vivendo em tom de liberdade É bem capaz de proceder a eternidade E nunca se te amar demais Vivendo junto a mesma paz Nosso amor É só prazer Sem ter limite O mundo pode até parar Tem que ser Pra valer Pra valer Pra valer Sem ter limite Alô Marquinhos A pessoa pisou na passarela desse meu coração Sentir-me com certeza mudou Luz que chegou pra iluminar o meu chão Onde quer que eu vá? Você me acompanha Se eu ligo o rádio Você é a canção É meu mundo Cheio de paixão Você é a poesia em mim Pianos, jazz, tamborins, violão Sem ter limite Sem ter limite Sem ter limite Luz que chegou pra iluminar o meu chão Onde quer que eu vá? Você me acompanha É seu carinho que me leva Me faz sorrir Eu quero ouvir vocês Vamos lá, vamos lá Me dá um beijo que eu te dou Me dá um beijinho embaixo do Me faz sorrir Me faz sonhar Quero tudo que você Contou o seu sabor Me faz sorrir Me faz sonhar Preciso te amar Me dá um beijo que eu te dou Me dá um beijinho embaixo do Me faz sorrir Me faz sonhar Preciso ter esse mel Quero tudo que você Contou o seu sabor Me faz sorrir Me faz sonhar Preciso te amar Beleza Não sei aqui